Fala De futebol É falar Do campeonato em jogo É falar Da magia Das vitórias Das conquistas Do seu movimento E não se perder No contramovimento Na corrupção Na violência Na batalha Campão E do racismo E do racismo Fala Fala De futebol É valorizar a camisa do seu time, da sua nação. E marcar um gol de placa com a bola esbarrado no travessão. E marcar um gol de placa com a bola esbarrado no travessão. E marcar um gol de placa com a bola esbarrado no travessão.